então aí estamos online diz aí Souza como é que vai ser a estratégia para essa missão estratégia não morrer e o que é que tu quer uma treta boa né uma treta boa lógico sempre e no heróico é treta boa que nem diz o comando é dedo no cu e que tá aí Bora tá faltando alguém ainda não tá o Max ele não responde também eu pedi para esperar que ele termine uma missão e foi cagar o louco é verdade eu vou começar a noz então que vai saber né tá no heróico? tá claro que era heróico o tono de gravada caiu o Olha o médico, está levantando todo mundo Eu estou vendo ele correndo para lá e para cá Vou pegar Tem os drones também Olha ele levantando lá Eita, tomei uma do Esnip Parece que eu vi Deu tempo, ainda dá um rolamento Que cara chato Tu não está com a comédia e reviver? Já foi Eita Tá foda, senão eu vou tirar aquele cara da torreta lá O problema ali é o médico que levantou todo mundo Tchau 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 Tem um cara bem à frente de vocês aí Caralho, dois tiros, cara, o cara tira todo meu escudo É? É foda, mano Isso é uma coisa que não faz sentido, cara Jogar heróico pra ganhar item amarelo que não serve pra nada Cara, acabei de fazer bacia, não tenho merda nenhuma Ah, isso é meio chato mesmo Eu prefiro, cara, eu prefiro fazer desafio Que pra mim quase não muda quase nada, véi É, mas no desafio nunca vai dropar nada bom Aqui tu tem chance de ganhar alguma coisa realmente boa Só que é porque não é a porcentagem, né? Sei lá, hoje eu tava farmando lá no desafio, caiu a máscara de 41% de dano elite Ah, sim, mas 41% de dano elite e o resto das coisas, da máscara Pera, era só mudar, véi Só mudar pra colocar mais dano de elite, bônus lá Sim, 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 mas a de 51% tu nunca vai pegar no desafio, entendeu? Ah É, aí que tá, cara Pera que nós tava falando de tarde Ou tu se fode fazendo Ou tu nunca vai ter a build dos caras de 140 de dano elite O engraçado é que esses caras da torreta, mano Eles sentam o dedo no gatilho e a torreta não... Mas esses caras que tem 140 de dano elite, quantos caras tem de vida? Ah, cara, eu já vi uma build do cara e o cara tinha 340 de vida Cara? Ah, de vida não, de armadura Eu acho que eram 100 mil de vida Ai, eu tô com 320 de armadura e 45 de vida É Também desfalou isso E minha build tá errada? Hã? E minha build tá errada? Sim, sim, mas é que eu digo, é que esses caras, eles tem tipo, os talentos bons, os negócios bons e tem bastante vida Ah, então Eles sugam o máximo do máximo dos atributos aí, daí não tem como Porque tem que vir tudo top Sim, aí que tá mais Mas isso tu não vai pegar no desafiante, entendeu? É Quer dizer E no heróico tu tá vindo? Cara, no heróico tem chance Só que tem que fazer muita coisa, né? Tem que passar Não, não é o México rápido Não tô médio O heróico, muito Pior que fazer heróico sozinho não vira muito porque não cai muito loot Só prestar atenção antes de dar aí Loot você fazendo com os caras é bem maior Tem a chance de você trocar com os caras É que heróico, heróico sozinho, além de não valer a pena pelo tempo que tu vai ficar fazendo também Só achar um grupo é bem melhor É, não Tipo, eu falo assim, tipo, sozinho, tipo, você Sozinho e os aleatórios Ah, entendi Conhecido que nem nós tá fazendo aqui Sim, sim Aqui é bom porque dá pra compartilhar os itens e tal, né? Sim Não viu hoje o comando lá? Ah, isso aí É a melhor coisa que tem E aí E aí Tô louco, você não vai morrer nada E aí Correndo como se não houvesse uma mãe E aí Aqui está um segundo, então tudo o negócio Todo o negócio E aí 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 Vamos lá. O bom é que aqui pra farmar eletrônica é uma beleza. Sim, sim. Aqui e naquela missão lá pra tentar pegar a impiedoso lá, impiedoso, sei lá. Nossa, lá eu enchi meu inventário, usei e enchi de novo. Cara, a minha LMG tá boa pra caramba. A minha build de LMG tá boa pra caramba, mas eu odeio jogar com essa arma. Não sei por você, eu acho ela muito sem graça. Eu gosto mais de AR. AR é rifle de assalto? É. Só que essa build aqui pra fazer a raid vai ser boa pra caramba. O que fazia uma com a LMG? Mas a minha build tá muito boa pras duas também. Tão dano bom. Com a AR e a... LMG. É que tu tá com um caminhão de dano elite, né? Com oitenta e poucos por cento, eu acho. Ah, tá bem. É, eu bati oitenta e cinco agora. Me falta... A máscara com o talento lá de dano elite lá. Eu consegui a noventa e cinco. Se alguém pegar uma máscara... Mas tem que ver também, porque... Eu fiz uns testes trocando dano elite com dano tiro na cabeça, velho. Dano arma também. Quase tudo é a mesma coisa. Pra ficar OP mesmo, tem que catar o equipamento melhor. Porque tudo que vem aqui pra mim, nada melhora. Foda, Zé. Nada, nada melhora. Ou fica do mesmo jeito, ou pior. É, eu tenho bastante dificuldade agora de mexer no meu zinho. Eu tentei de tudo esses dias aí, cara. Pra melhorar alguma coisinha, sabe? Sim. É que o foda é que às vezes tu mexe num negócio, tu melhora uma coisa, tu piora a outra. É, então. Comigo é assim, tipo... Dá pra melhorar uma coisa. Tipo, se eu melhor o dano, minha vida cai. Se eu melhor a minha vida, meu dano... É... Então eu prefiro deixar assim, mano. É, é aquilo que a gente tá falando. Você chega num ponto da build que... Você tem que ter muita paciência pra continuar mexendo nela. Porque... Você ajusta uma coisa e tira a outra. Ajusta uma coisa e tira a outra. Não, não é nem paciência, é falta de equipamento. Porque tem equipamento melhor, só que não cai, tá ligado? Não, mas essa é a paciência que o Souza fala. Paciência de... Ah, tá. Farmar. Tem que farmar, cara. Não adianta. Mexer, mexer é o de boa. Filho, você quer não peça, tá? Deixa eu bem mais cair essas porcaria aqui. Mas é aí que precisa ter paciência. Uma hora vai dropar, cara. Só que... Satellite A, under attack. Isso aqui pode demorar. Que nem eu tô um tempão atrás de uma mochila. Fudando a arma. Já caiu pra mim. Isso aqui. Não veio. Quero. Caiu uma com dano na arma. Vou melhorar um pouco aqui já. Minha build tá bem equilibrada, né? Melhor coisa que pode fazer é equilibrar. Sim. Não dá pra fazer muito. Ó o médico. Mata aquele médico ali, ó. Isso. Agora, uma coisa que é broxante é, tipo, tu fazer uma missão no heróico e, tipo, dos mobs dropar item 494 que nem agora pra mim. Não pode, cara. Tem que ser 500, mano. É, que nem eu falei pra vocês. Que nem lá na zona cega lá, ocupada. Mano, não veio nada. Na heróica também eu fiz já vários aqui. Nada. Mas aí, nos loot do boss é tudo 500. Coisa que na desafiante não é obrigatória. Não lembro. Só que os talentos aí já é outros que eles. Então, o problema é os talentos. O que é isso? Por isso que eu sempre guardo, velho. Eu guardo os equipamentos pra poder depois, tipo, trocar um com o outro, mas... Aí, acontece aquele bagulho. É, fascista. Tipo, o equipamento já tem que vir bom, tá ligado? Eu não preciso fazer reajustão nenhum. Quando vem assim, aí sim. É, na verdade, o bom é vir bom e tu, tipo, conseguir mexer, sei lá, na vida, no... Sim, melhorar mais ainda. Agora, tipo, vir mais ou menos. Trocar pra ele ficar mais... Não, 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 não. Essa é a missão aqui, é da hora, velho. Nossa, bacia das maré, velho. Foda, demoradinho. Quinta coisa. Olha, mano, que roubo que é esse médico. Ele abaixa e já levanta o cara instantaneamente, na hora. É bem assim. Não, a gente demora, o quê? Uns 10 segundos, 20 segundos pra conseguir levantar ele, não. Ele abaixa, é um, dois, velho. Outro dia foi muito engraçado o Souza. Olha só esses... Esses mob, cara, eles vêm pra cima sem nenhum respeito. Mas não é verdade, você tá atirando na cara dele e eles não... Não, mano, vem pra cima. Sem medo nenhum, mano. Não, mano, vem pra cima sem nenhum respeito. Os poucos potabilidade lá, já morrido pra gente aí. O Souza, o grande é o Alisson. Cachorrinho. Vem aqui, cachorrinho. Você também tá com a D2 aí também, né? Quem? Você. Não, eu de... Ah, errei aqui, filho. Quem é? O Butters que tá com a D2? Não. Não? Caramba, quem foi que derreteu o cachorro ali, velho? É que tava eu e o Max atirando nele, eu acho. Ah, o Butters tava atirando junto e derreteu. Caralho, mas derreteu muito rápido. Sim. Eu acho que é porque tirou o escuro dele, eu sei lá. Porque tem uma hora que você atira, atira, atira nele e quase não desce. Aí depois que ele cai, aí desce pra caramba. Diga dele. Eita, me dei mal aqui. Eu tomei um ali na orelha também. Nem vou avançar aqui, velho. Ah, mas eu vou derrubar esse grandão aqui pra ver se ajuda alguma coisa. O cachorro tá se curando. Ah, ele tem um engenheiro ali. Eu vou colocar nele ali. Eu não consigo trocar de coisa. Porque a gente tá em combate agora, não vai dar. Hum, mais zoado isso aí, né, velho? Deveria dar pra ser troco. Caramba, velho. Me dá um soco, arranca tudo o meu... Sim, sim. Nossa, um ali perdeu os dentes. O cachorro em pé, eu tô achando que eles tão vivos, eu tô atirando aqui. É. Uma engraçada. Confesso que às vezes eu atiro nele. Eu atiro só pra ter certeza, sabe? Que tá morto mesmo. Ai, maldito, por isso. Então, head on through to the R&D room and wrap this one up. Aí, agora a coisa vai ser tensa, hein? Agora é a parte boa, mano. É, agora tem que ir de zaranda. Tem que ir nos 4 PC, lá. Mas eu acho que vai ser tranquilo. Tu acha que vai ser tranquilo também, Pardal? O que que tu tem a dizer? Não sei se é verdade isso aí, não. Essa missão aqui é de boa. Cada um pega um PC aí, tá bom. Eu fiquei trancado aqui. Ah, agora abriu. Tá aqui. Essa primeira aqui, ó. O bloquinho da direita. Nossa, a demora. O México correu no talo, eu vim. Ai, cai. Cai, Vinícius. Eu vim no PC aqui, ele colou no PC. Eita. Cariado. Ó, ó o drone. Ih, ele bugou. Pronto, já desarmou todos os PC? Já. Caramba, esses caras estão eficientes demais. Falei que ia ser tranquilo. Mano, missão treta no heróico é só bacia. Só bacia, velho, pra mim. Eu acho que o Capitólio é um pouquinho mais complicado. Mano, eu não acho muito não, velho. Capitólio. A bacia é mais chatinha por causa daquelas... Aquele tempo lá, velho. O Capitólio, ele é chato na entrada dele. É, é. O começo. Ali na entrada dele é chato. Poxa, é o grandão aqui, velho. É o boss. A melhor parte de jogar com essa build é matar esses caras, velho. Muito rápido. O comando que gosta de matar Olha o cara nas costas aí Ele tá correndo aqui, ele correu pra cima Olha isso Tô falando, é o respeito mano Dois caras atirando nele e ele tá correndo ali Foda velho Coloquei a Nemez na MC Eu ia atirar no boss ali, mas... Putz, eu queria pelo menos fazer a raid lá do Boomer Lá velho Mas já já chega quinta-feira Já tá aí Quinta eu vou tá aqui Tá aí pra voltar de... Não dá pra me fazer Amanhã eu vou tá trabalhando Já? Já acabou Cara aqui é... Seleção né mano Não vai fazer mais? Óbvio né Pardão Pardão tem que completar O que que falta agora Pra dar o Capitólio? Memorial Lincoln? Não, acho que não Acho que falta só Capitólio Ele tá mandando mensagem Ele tá mandando mensagem Se mandar dano no que? Sei lá, não entendi muito O que que falta aí Pardão? O que que falta aí Pardão? Ele já foi na Capitólio... A bacia das marés Capitólio A bacia vai ser foda velho A missãozinha lazarenta da peste Capitólio Capitólio mano Passou daquele começo Acabou a missão velho Ali você vai Vai passando rápido Capitólio mano Passou daquele começo Acabou a missão velho Deixa eu ver Que cara de mano Alguém tá precisando de algum Tratamento é isso? Cara, eu preciso de uma máscara Daquela DH Que tenha o talento de 10% da Nelite DH? É, Douglas em Harding Acho que é Entendido Essa diga a gente Não me engano Tá E aí Tá E aí 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 Não foi nada Mano, tô doido pra trocar meu monitor Só final do ano Ah, ele tá falando Sim, deu bastante dano Senhor de Deus É do DH que eu preciso, pardão Esse mundo aqui é de quem? É dele ou do... Cadê o memorial? Tá lá do outro lado Memorial Lincoln dá uma treta boa É da hora, memorial Essas missãozinhas pequenas aí É tudo da hora de fazer, velho No herói Porque é rapidinho Agora as... As missões ali Tipo Capitólio, Bacia Já dá mais trabalho Capitólio nem tanto Porque ela é bem menor Mas Bacia Ilha ruim Arena de City City Union lá Sei lá São enormes Ó, mano, os caras tudo jogando no herói Os caras são fera Parece jeito Ah, beleza Não sei, né, mano Minha bola de cristal estragou Na sério? Que barulho Tem na torreta Mas não tem barulho Pusse seu leque, gargim Pusse seu leque, Hugh Deputado Viver Mas não tem barulho Não tem barulho Se você não tem barulho Dober não tem barulho Não tem barulho Mas não tem barulho Mensurado Eles são pra elas Não! Não! Pega no cara! Pega não! Não há mais! Não não tem mais! Tira lá, para o palco. O que é isso? Ah, boa Tem um cachorro nas costas aqui Mano, o cara vem atrás de mim e dasou Não tem um cachorro nas costas 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 São cachorro nas costas 중idades Olha o médico levantando ali Tá ligado Tá ligado O que é isso? O que é isso? O cara correndo aqui pra trás. O que é isso? Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá bom? Achei que é o final, né? Voltei Ae Mano, acabei de pegar um bagulho aqui, um tal de busto do Tony O'Leakon, velho Quem é que tem mesmo um pingente brilhante? É, então, acho que é um pingente aqui Não, o busto, agora, pelo que eu ouvi dizer, quando você voltar com um outro personagem Aí pra pegar, vem um pingente, aquele brilhante Foi o que me disseram, alguém, não sei quem era que tava jogando Foi esse negócio brilhante aí Foi o Dex, eu acho, não lembro se foi ele É, assim, o Dex, eu acho A item roxa é a de do Eka Missão no heróico, dropando item roxo Aí, aqui é treta, hein? Tô vendo aqui os jogos jogados Bate-se médico Bate-se médico Aqui é da hora O médico já caiu, olha Cachorro amarelo, ali no alto Tem como é aí? Nossa, velho, o cara deu uma volta nas c... Ele não põe a cabeça nem para o pau Desgraçado, do nada É, eu vi a malda aqui dele Correr? Só de mim, é desgraça Bom, é desgraçado Nós temos aqui, não temos aqui Será que? Não tem como é? Cachorro amarelo Não tem como é? Ou é? O que é isso? 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 Vou matar esse médico aí, hein? O que foi isso? Há uma grenade! O que foi isso? O cara... Para de... Pronto, beleza. Matou o médico, já ficou mais tranquilo. Aí ele não levanta mais ninguém. Nossa, caiu um item só dele. É, tudo 500 equipamentos. E aí que tá. Eu acho que 500... Veio 500? Não sei se... Veio 500. Acho que 500 é só os itens do sistema. É, isso é. Mas não deveria. Não, tem uns que cai também. Normal ali dos NPC. 500. Tem uns... Existe. Este é o último lugar que eles possam escutar. options de chegar no top. Eu acho que não, hein, véi O bagulho do Gear 7 Nada a ver Porque já teve mal de eu estar com o Gear 7 Vou ter que dar uma aliviada na mochila Vou ter que dar uma aliviada em tudo O que é agora, Parder Capitólio? Dois minutos já voltam aí, galera Parder Capitólio? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto